Música Isto já está tudo aqui a preparar a tarde Sejam bem-vindos a segunda parte do Amaria desta terça-feira A nossa Mónica já está aqui com as cerejas prontíssimas O que o Vasco faz para experimentar a tarde da nossa Mónica? Inventou um dia mundial, vejam só É verdade Dia 30 de junho, dia mundial das redes sociais Eu esqueci-me de fazer esse aviso Ou se calhar, também calhar vem para cheirar aqui mais um bocadinho do bolo Não se esqueceu nada, era para entrar agora em ação Aproveito para entrar em ação aqui na cozinha da minha mãe Ela vai entrar a partir disso Ela vai entrar em ação em direto em casa Olha, não deu as ideias Então, vai, contamos lá Dia 30 de junho, dia mundial das redes sociais Já se coloaram há vários anos E nós costumamos fazer sempre um evento neste dia E este ano, vamos continuar a fazer, deste ano é em direto Quando falas em plural, és tu? Sim, mais algumas pessoas Ligadas e que gostam das redes sociais Exatamente, mais pessoal desta área Em que vamos fazer online, é grátis, é livre, qualquer pessoa pode participar Online, em direto, como não podia deixar de ser, não é? Sim Vamos ter alguns convidados especiais Onde vamos abordar casos de sucesso de empresas que utilizam as redes sociais Por isso, para ver mais informações Podem ir às minhas redes sociais Pesquisar por Vasco Marques Ou no meu site, vascomarques.com Tem lá a informação toda Muito bem E agora, vais ali ao meu... Ao meu Instagram? Resolver o problema do Instagram Instagram? Exatamente Ai meu Deus, é que eu já não consigo fazer nada Que merda Ó Mónica, isto não se faz, Mónica Cheira muito bem Não há direito Isto dá uma foto no Instagram com muitos likes Eu vou pôr E na minha nova... Sabe que eu tenho uma nova página? No Instagram? Não No Facebook? Sim, faz um like Ok, claro que sim É com essa que queres ligar, não é? O Instagram? É, é Maria de Sergada Gomes só Ok Muito bem, vamos tratar disso Então agora... Já o posso retirar? Podes, podes Ok, até já Mas fica, pois é fácil de chegar Falta a prova Uma tartinha como forma de pagamento Isso é uma excelente ideia É uma excelente ideia, sim O serviço que me vais fazer Aceita o pagamento Aceitas?